Cara, quando você pensa que já viu de tudo, sempre tem uma surpresa. O Pentecoste é a terrinha, é uma caixinha de surpresas, sempre aparece mais uma. Esse caso aqui, estou aqui no hospital de Pentecoste, esse caso entre o diretor do hospital e a gestão que não deixa o cara trabalhar como deveria, tem causado problemas muito sérios. Inclusive hoje, teve agressão física. Imagine você, o cara está no seu setor de trabalho, está trabalhando, e de repente alguém vem e agrede fisicamente. No caso, que foi o representante da empresa que gerenciou a história de Pentecoste. Conversando aqui com o doutor Valdelar. Doutor, o que foi que aconteceu hoje? Primeiro, eu queria agradecer o Zé Zalegro por estar aqui, nos ajudando a divulgar essa aberração que aconteceu hoje. O trabalho aqui no hospital há 12 anos, jamais fui desrespeitado desse jeito. Pegamos hoje cedo, eu e o Souza, que é nosso funcionário, nosso motorista, e começamos a atender os pacientes normalmente, os pacientes internados. E, em volta de 10h30, eu liguei para o Souza, ele vinha no hospital, para fazer um pagamento meu. E foi impedido de entrar no hospital. A ordem do seu Alexandre, que se diz, ele se representa como diretor do Instituto Proemócio. Claro, é bom lembrar, respaldado pelo prefeito. Ele não faz nada que não seja respaldado pelo gestor, pelo prefeito, pela primeira dama. Impediu do Souza entrar no hospital. Pessoal, nós estamos no hospital público. Claro que tem que haver um controle de entrada e saída de pessoas. Mas o funcionário de um médico, qualquer que seja ele, não pode jamais ser impedido de entrar em um hospital. Mesmo assim, eu vim aqui, falei com segurança, que foi colocado exclusivamente, para esse dia evitar a entrada do Souza, e eu pedi para o segurança se liberar. Quer dizer que anteriormente não tinha segurança aqui? Não tinha segurança. Agora tem. O segurança disse, olha, o Alexandre não permite. Então, eu disse, amigo, eu vou entrar com ele, com o Souza lá dentro, e resolvo com o Alexandre lá dentro. Entramos lá no quarto, no repouso médico, repassei o dinheiro para o Souza depositar. Nesse intervalo, o Alexandre chega lá com segurança. E abriu a porta e disse que era para o Souza se retirar imediatamente. Eu disse, olha, ele não sai. Ele não sai um direito, ele trabalha comigo, não tem nada de ilegal. E aí começou as discussões, e ele me empurrou, me arranhou, ter uma agressão física. As duas pessoas, tanto o Souza, como o segurança dele, nos conteve, senão, teria um problema mais sério. Agora, vejam bem, eu estou com vários pacientes internados, aqui, nesse momento. Estou com uma mulher, nesse momento, em trabalho de parto normal, deve ganhar neném daqui a, no máximo, três, quatro horas, e a gente fica numa situação difícil de trabalhar. Então, por isso, eu pedi à presença do Zé da Legra, mas agradeço mais uma vez, para tornar público, essa situação de perseguição política. Isso acontece nos meus dias. Como vocês sabem, e o Zé da Legra nos ajudou muito, naquela divulgação, quando foi proibido os atendimentos, aqui, no hospital. Começamos a atender nos corredores, e logo após, pela repercussão negativa, eles liberaram o atendimento médico. Por conta disso, eles estão agora impedindo, que pessoas ligadas a mim, entrem no hospital. Eu até disse, que concordava, que houvesse mesmo esse controle. Mas, uma pessoa que trabalha diretamente comigo, isso é um absurdo. Esse aí é o Toro Itaí, e eu, mais uma vez, eu responsabilizo o prefeito, por essa atitude. Doutor Vadelã, como é que fica o psicológico de um médico, que vem tirar o seu plantão, e acontece uma situação como essa? Porque você é um ser humano, igual a qualquer outro. Como é que fica, doutor? Graças a Deus, Adelã, as pessoas que me conhecem, sabem que eu não sou pavio puro. Um cara tranquilo, até os 53 anos, já sei mais ou menos como me comportar em determinadas situações. O controle emocional nessa hora é muito importante, mas a gente se abala emocionalmente. Não tenha nem dúvida, eu estou aqui nervoso, porque a gente fica realmente na situação instável. Nós estamos agora com o tenente lá dentro, tentando resolver essa situação, e o rapaz insiste em não deixar o Sousa lá dentro do hospital. Eu já disse ao tenente, eu não me sinto seguro de ficar sozinho no hospital. E vamos ver o que acontece. A Secretaria de Saúde foi chamada para resolver essa situação. É, só assim a Secretaria de Saúde, quem sabe, aparece para resolver alguma coisa. Mas vejamos o seguinte, doutor, nós temos uma situação, nós temos uma situação que eu considero grave, porque em todas as repartições que a gente anda, tem sempre uma plaquinha lá, agredir funcionários públicos no seu local de trabalho, é crime, ativo, tal, tal e tal. Não serve para o senhor, não? Com certeza, eu queria aproveitar, e o vereador Tiago está aqui, e pedir para o Tiago mais uma vez nos ajudar. Ele já nos ajudou naquela época, foi proibida as pequenas cirurgias, ele divulgou nas redes sociais, foi realmente uma repercussão muito grande, e mais uma vez eu peço para o Tiago colocar isso na Câmara, e é verdade, você, no seu hábito de atendimento ao público, você jamais, existe uma lei que dá direito ao funcionário público, de ser ressacido, de ser ressacido caso de uma agressão física ou moral. Além disso, é bom lembrar, como ele se diz diretor, é um assédio moral. Com certeza. Eu quero agora conversar com o vereador Tiago, que também acompanha essa situação, Tiago, na sua opinião, como parlamentar, o que é que pode ser feito diante de situações como essa daí? Bom dia a todos. Você tocou num ponto muito importante, né? Você sabe que até é impedido de filmar, até você mesmo já foi muitas vezes proibido de filmar, vem de repartição pública. E o que a gente se viu hoje aqui, o diretor, o diretor do Instituto, esse que está atuando agora no hospital, que era pra dar um bom exemplo, vem a fazer uma agressão com o doutor Valderrama. Então, isso é uma coisa inaceitável. Eu vou ver os meus jurídicos, né, da Câmara, saber se a gente pode entrar com a representação, pra pedir o afastamento imediatamente desse, que se diz servidor do hospital. Que era pra dar um exemplo, e tá dando um mau exemplo pra população. e dizer a todos vocês, principalmente você, minha amiga do Valderrama, você tem aqui o meu apoio, eu tô aqui em nome sabe de quem? É do povo de Pentecoste. Tô em nome do povo de Pentecoste, me solidarizando a você, que isso jamais pode ser inaceitável aqui do DDC e DDC do hospital. Souza, tem uma palavra também, na sua visão, o que é que tá pegando aí? Bom dia a todos, bom dia a todos. Zé, o que aconteceu é que semana passada esse Alexandre, ele já veio aqui na recepção do hospital, não foi repassado isso pra mim nem pro Dr. Valderlan, que eu não poderia nem entrar ao hospital. Ele passou pra terceiros, foi informado pelos próprios pacientes que aguardavam o atendimento do Dr. Valderlan e inicia a partir das duas horas. Ok, olha, foi incrível que pareça, eu já tenho visto polícia ser acionada por um monte de coisa, mas pro hospital, pra ver a questão de agressão física contra o médico, isso é muito raro. E aconteceu até isso, vocês viram aí, o policialmente, vira a câmera aí, dá só um geral aí pra pôr menino aí passar, ele não pode falar, mas, mas veja, teve polícia aqui tudo, cara, um verdadeiro absurdo. Eu quero dizer também que o espaço está aberto pro senhor Alexandre, que é o presidente aí desse instituto, que cuida, que gera que o hospital, o espaço está aberto pro senhor, né? Eu não vou lá atrás do senhor não, sabe por quê? Porque vocês não gostam de falar com a imprensa, mas o espaço está aberto, eu estou garantindo a vocês, no momento que vocês quiserem, a senhora, dona secretária de saúde, o espaço está aberto pra senhora, o senhor diretor do hospital, né? No caso aí, aliás, é quase dono já, né? E também, é, o prefeito, o prefeito, o espaço está aberto. Doutor Valderlan, pra finalizar, isso aí não deveria jamais estar acontecendo num local desse aqui, isso que é local de paz, o cara chega doente aí e de repente vê uma situação dessa. Eu já disse que a gente está sendo prejudicado, porque nesse momento era pra mim estar terminando de ver os pacientes e estar acompanhando as gestantes. Eu vou fazer isso agora, não vou arredar o pé, vamos continuar o plantão aqui. E só tem mesmo que agradecer ao Valderlan, mais uma vez, ao Tiago, o Gerador Tiago, ao Sousa, ao Eugeniano, que está aqui também ajudando. E é isso aí, pessoal, a gente não pode, pessoal do hospital, eu queria que vocês ouvissem, eu sempre tenho dito em algumas reuniões pequenas, mas o pessoal do hospital, concursado, não vamos abaixar a cabeça não, eles estão querendo fazer, tirar os seus direitos. Nós não vamos, de forma nenhuma, permitir que isso aconteça. Ok, doutor, muito obrigado. Tiago, para finalizar. Só dizer que, a gente, como o doutor falou, a gente não pode jamais abaixar a cabeça para uma situação dessa, vai ser tomada as providências, porque o que eles querem mesmo é neutralizar o doutor Modelo, que só vem praticando bem, sem nenhum custo, todas as segundas, atendendo o povo aqui de forma voluntária. Então, é isso que fica o doutor. Ok. Mas será que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está atrapalhando os neurônios, pessoal? Pelo amor de Deus, pessoal, vamos trabalhar em prol da população de PT Costa. Isso aí é o absurdo dos absurdos. Vamos continuar atentos. O senhor vai fazer uma representação na delegacia? Vai, né? Assim que a gestante ganhar o Enem, acredito que no máximo em duas, três horas, eu vou rapidamente vou ali abrir um BO. Se não der certo hoje, amanhã pela manhã eu vou fazer isso. Não vai ficar dessa forma, não. tá vendo aí, né, cara? Por que o doutor Jair não sai daqui? Tem sempre o que fazer, mas é muito. Doutor Jair, um abraço pro senhor e a todos os amigos do PT Costa que estão acompanhando. Muito obrigado, doutor Foderlã. Obrigado. Alguma coisa? É, o Thiago, o Souza. Estamos por aqui. Obrigado ao pessoal da Polícia Militar que agora não tem mais confusão, não. Como é que tem? Os vamos aí, então não deixa não, viu? Um abraço pra vocês. A gente se encontra quando? À noite, na live. Ou então no próximo vídeo. Tchau. Valeu, gente.